E aos poucos o governador Flávio Dino vai montando a sua equipe para o segundo mandato. Na Casa Civil, o posto volta a ser ocupado por Marcelo Tavares, com quem eu converso aqui agora no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. Boa noite, deputado. Ainda deputado. Boa noite, Bianca. É um prazer voltar aqui à TV Guará, não só pela oportunidade de falar com os telespectadores, mas também pela qualidade do jornalismo que aqui é feito. Bom, deputado, a gente acabou de ver aí na reportagem um discurso de despedida hoje na Assembleia. A gente viu o apoio dos deputados ali, a sua decisão de retornar à Casa Civil. Eu gostaria de saber como foi essa breve temporada, esse período relâmpago lá na Assembleia e como foi para o senhor ter recebido esse apoio hoje? Olha, eu gosto muito da atividade parlamentar do Legislativo maranhense. É essa quarta vez que eu tenho a honra de representar o povo do Maranhão na Assembleia. E a Assembleia é uma casa que, para mim, é muito familiar. Como presidente, como líder de oposição, como líder de bloco de apoio ao governo, eu tive a oportunidade de contribuir muito com aquela casa. A TV Assembleia, por exemplo, ela foi criada e inaugurada na minha gestão, assim como o Portal da Transparência e tantas e tantas outras no período que eu dirigi aquela casa. Então, eu tenho muito gosto em fazer parte daquele parlamento, daquele ambiente político. E mais voltar ao governo, voltar à chefia da Casa Civil, também é uma tarefa extremamente honrosa, porque a gente não está falando de qualquer governo. Nós estamos falando do governo mais bem avaliado do Brasil. O governador Flávio Dino é reconhecidamente, em várias fontes de informação, reconhecidamente como um dos melhores, se não o melhor governador do Brasil, por ter cumprido quase 95% das propostas do governo anterior. Então, era um desafio, naqueles quatro anos atrás, ter ido à Casa Civil. Imagine agora, é um desafio ainda maior que a determinação do governador Flávio. É fazer um governo ainda mais exitoso. Então, o desafio é maior de nós conseguirmos superar, o que já é muito bom. Eu gostaria justamente que a gente fizesse esse intercâmbio aí, entre o primeiro mandato, o segundo mandato. Durante o primeiro mandato, você assumiu a Casa Civil, mas o senhor não tinha o posto de deputado estadual. Agora o senhor volta, foi eleito pelo povo, é deputado estadual. O senhor volta à Casa Civil, mas com o mandato de deputado. É um prestígio maior ao retornar? Como é que é isso? Olha, eu não vejo dessa forma. Eu, na última eleição, em 2014, não fui candidato, porque fui coordenar a campanha do governador Flávio Dino. Eu entendia que naquele momento era preciso um sacrifício para que nós pudéssemos recolocar o Maranhão num caminho do desenvolvimento das boas gestões, das boas práticas públicas, das boas políticas públicas. E naquele momento eu entendi que era necessário fazer esse sacrifício. Agora não, agora era possível conciliar os dois mundos, o mundo da responsabilidade política, da responsabilidade administrativa com o eleitoral. Então eu achei que era possível fazer, decidi recolocar meu nome em apreciação do povo maranhense, porque a última eleição que eu havia disputado tinha sido em 2010. Então em 2018 eram oito anos longe das urnas e, portanto, um pouquinho longe da memória, talvez, do eleitorado. Mas aí eu decidi recolocar meu nome e tive a feliz... Eu pude observar que mais de 48 mil eleitores, quase 50 mil eleitores... E considerar o meu nome novamente como um bom nome para representar o povo do Maranhão na Assembleia. Bom, a gente sabe que a Casa Civil, ela está lá relacionada junto a todas as secretarias de governo. O senhor trabalha diretamente com o governador Flávio Dino, representa o governo na Assembleia Legislativa. O senhor poderia adiantar para a gente se vai existir alguma mini-reforma das secretarias para esta nova gestão, Flávio Dino? Alguns nomes vão mudar nas secretarias. O senhor pode adiantar alguma coisa para a gente sobre esse assunto? Olha, nós teremos sim uma mini-reforma. Alguns nomes serão remanejados, mas cabe ao governador Flávio Dino... Teremos novos nomes? Teremos sim, teremos novos nomes. Mas cabe ao governador que, chegando a São Luís novamente, vai decidir, ele tem vários cenários pensados e vai decidir anunciar a população do Maranhão. Mas eu tenho convicção de que algumas surpresas podem existir, surpresas boas, nomes qualificados... Serão anunciados a partir de quando? Talvez a partir da sexta-feira. Caberá ao governador a escolha desse momento, mas é possível que a partir da sexta-feira nós tenhamos alguns anúncios. Mas ainda não será a amplitude dessas modificações. Teremos alguns remanejamentos, nomes que estão no governo, que continuarão no governo em outras pastas, algum nome novo que chega, mas o governo também não muda muito. É um governo que vem dando certo, um governo aprovado com 60% dos votos dos maranhenses, então, como se diz, time que está ganhando não se mexe. Então não haverá mudanças profundas, mas alguns ajustes pequenos, sim. Deputado, a gente mostrou hoje aqui, já no Jornal da Guará, o encontro do governador lá em Brasília, junto aos governadores do Nordeste, eles estão se preparando aí para um fórum nacional. O governador discutiu lá assuntos bastante pertinentes, medidas aí do governo Bolsonaro, que muito polêmicas, como a reforma da Previdência e também o projeto anticrime. O governador falou que precisa ainda de mais diálogo antes de ir à votação no Congresso Nacional. Eu gostaria de saber do senhor, como é que vai ser para o Estado do Maranhão, esse ano de 2019, com um governo novo, um presidente novo, onde aqui já se declarou como oposição? Olha, é uma oposição do ponto de vista político, mas não do ponto de vista institucional. O governador Flávio não tem nenhuma dificuldade em procurar o governo federal, como já fez isso, em audiências com ministros do governo federal, com ministro da Educação, por exemplo. Então o governador Flávio Dino sabe separar muito bem a sua posição política e ideológica e os interesses do povo do Maranhão. Ele já mostrou isso e vai continuar fazendo dessa forma. E eu acredito que o presidente Bolsonaro também agirá da mesma maneira, separando as suas posições, as suas convicções políticas e ideológicas dos interesses do Brasil. E nós, apesar de fazermos oposição política ao presidente Bolsonaro, queremos que o governo acerte, que o governo consiga fazer o Brasil voltar a um período de desenvolvimento, porque isso é benéfico para toda a população, inclusive para o Maranhão. Se o Brasil começar a sair da crise, fica muito mais fácil você fazer a gestão de estados, e estados mesmo, estados que vêm sendo bem conduzidos, como o Maranhão. Se nós conseguimos fazer muito, sob a liderança do governador Flávio Dino, num ambiente hostil, imagine se nós tivermos um ambiente de crescimento, de desenvolvimento. Aí eu tenho convicção de que o governador Flávio Dino ainda vai conseguir fazer muito mais para o nosso estado. Na segunda-feira eu falei aqui no nosso jornal sobre o crescimento do PIB no final do ano de 2018, nos últimos quatro meses, e a perspectiva de crescimento para 2019. Em contrapartida, essa política tributária do governo Bolsonaro pretende reduzir o repasse para municípios e para estado. Como é que o Maranhão vai conseguir um equilíbrio fiscal nisso? Olha, em primeiro lugar, qualquer proposta que mude as transferências obrigatórias constitucionais, ela precisa de aprovação no Congresso. Isso não será fácil, porque os governadores também têm capacidade de articulação. Então, eu não acredito em muitas mudanças em relação às receitas constitucionais dos entes federativos, tanto de estados como de municípios. Acho até que essa não vai ser a pauta prioritária do governo federal. Acho que o governo federal tem temas mais urgentes a tratar. Talvez a reforma da Previdência me pareça que é a prioridade um do governo federal. Então, nós não acreditamos em grandes mudanças. O que nós queremos é que nós tenhamos no Brasil um ambiente de diálogo, um ambiente que permita que a institucionalidade, que as instituições prevaleçam e que a gente volte a ter um período de crescimento. Governar os estados, governar o Maranhão, como o governador Flávio governou, em dois anos de recessão absoluta no Brasil e um ano de estagnação, que nós não tivemos crescimento, é muito difícil. Mesmo assim, os avanços foram notórios na educação, na infraestrutura, na saúde. Agora, não é possível que esse mar não se torne mais calmo, que a gente tenha sempre que velejar num ambiente de muita dificuldade, de muita hostilidade. Então, eu tenho convicção, somos otimistas, o governador Flávio Dino é otimista. Então, não é possível que o Brasil não encontre um mar mais calmo para que a gente possa avançar e o Maranhão vai saber tirar proveito disso. Deputado, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no Jornal da Guará, que está de casa nova, de cenário novo. Verdade, muito bonito. Então, para recebê-lo aqui, eu gostaria de agradecê-lo. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade grande de nós conversarmos com a população do Maranhão. E estarei sempre à disposição, voltarei sempre com o chamado e volto a dizer, também pela qualidade do jornalismo, uma empresa que trabalha com isenção, sem interesses políticos secundários. E isso é muito importante. O jornalismo tem uma tarefa fundamental também no crescimento do Maranhão e no crescimento do Brasil. O bom jornalismo ajuda muito. Muito obrigada. Muito obrigada.